A partir de hoje, o deserto de Moab, Utah, nos Estados Unidos, é o local escolhido para trilhas de 7 veículos conceito da marca Jeep. Grande desafio, olha só! A tendência atual de eletrificação em motores de combustão interna, combinada com capacidade off-road e diversão ao dirigir, terá destaque no Easter Jeep Safari deste ano. Por mais um ano, a marca Jeep e Jeep Performance Parts estão unindo forças para criar uma linha de veículos conceito, criados para conquistar o terreno icônico de Moab, Utah, nos Estados Unidos. Entusiastas de todo mundo vão se reunir de hoje até 4 de abril em Moab para uma semana de férias e passeios técnicos em algumas das trilhas off-road mais desafiadoras e pitorescas do mundo off-road. Este ano, 7 carros conceito da Jeep e Jeep Performance Parts estarão em Moab, movidos por um conjunto de elementos de última geração e poderosas motorizações. Entre esses, destaca-se a incorporação da primeira bateria elétrica da Jeep, mais um marco na iniciativa Hold Ahead para se tornar a marca de SUV mais verde do planeta. Além disso, os conceitos apresentados são equipados com uma variedade de Jeep Performance Parts da Moab, de produção e protótipos, desenvolvidas com especificações precisas e com a lendária capacidade 4x4 como objetivo. Moab é o lugar perfeito para mostrar a mais recente seleção autêntica da Jeep Performance Parts e de qualidade comprovada da Moab. O Easter Jeep Safari consiste em dirigir por trilhas, principalmente passeios de um dia, partindo de Moab e Utah, nos Estados Unidos, em um evento de nove dias. O Jeep Safari começou em 1967 pela Câmara de Comércio de Moab como um passeio de um dia. Com o passar dos anos, conforme o número de participantes foi crescendo, o evento se expandiu até que finalmente atingiu a duração atual de nove dias. O Big Sartoday continua a ser o ponto culminante no sábado do fim de semana da Páscoa. O Big Sartoday O Big Sartoday O Big Sartoday Legenda por Sônia Ruberti